Judiciário em Movimento Tangará da Serra é a próxima cidade que vai receber a edição do Judiciário em Movimento. De 25 a 30 de novembro, a população vai ter acesso a serviços jurídicos e também atividades de cidadania. Na sexta, 29 de novembro, no estacionamento do Fórum da Comarca, a Prefeitura de Tangará, oferece atendimento à população em situação de desproteção social por meio das equipes do CRAS e do CREAS. O Juizado Volante Ambiental de Cuiabá vai distribuir mudas de árvores. Já as comunidades de Progresso e de Joaquim do Bosch serão contemplados com atendimentos do Juizado Especial Itinerante. No gabinete adaptado em ônibus, moradores vão receber orientação sobre divórcio, execução de alimentos, guarda dos filhos, indenização por danos, reconhecimento de paternidade e de união estável, reintegração de posse e outros assuntos relacionados à justiça.